Imaginemos a seguinte situação, acordando no dia do seu aniversário, alguém bate na porta de seu quarto e entra, anuncia que você está detido, no entanto, você sequer sabe o motivo e está sendo acusado sem ter feito mal algum. O que passaria pela sua cabeça? Como lidaria com a autoridade ali presente para te levar? Como enfrentaria o processo jurídico? Se está familiarizado com as obras de Franz Kafka, saberá que este é o início de um dos seus livros mais conhecidos, O Processo. Franz Kafka nasceu em Praga no ano de 1883, sendo o primeiro filho de Hermann Kafka, considerado um homem de negócios egoísta e um pai abusivo, com sua esposa Julie, que era quieta e envergonhada, e sem poder suficiente para proteger seu filho dos abusos. Como seus pais passavam a maior parte do tempo trabalhando, sua infância foi muito solitária. Franz queria se tornar um escritor, algo que foi veementemente rechaçado pelo seu pai. Escolheu, então, por estudar direito, que oferecia uma variedade de opções de carreira que agradariam seu pai, mas que, com a experiência, provariam estar abaixo de seu gênio literário. Kafka não casou, mas teve uma série de relacionamentos mal-sucedidos, e certamente problemas com seu impulso sexual. Publicou poucos livros em seu curto tempo na Terra. Outras obras foram publicadas postumamente. Kafka morre na obscuridade após contrair tuberculose, mas seus livros atingem grande sucesso, principalmente com o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Seus escritos podem ser entendidos como frutos das próprias experiências do autor, como muitas vezes é o caso na literatura. A tirania burocrática, as relações conturbadas com figuras paternas, o senso de pequenez diante de uma autoridade aparentemente insondável são temas sempre recorrentes. O processo, lançado em 1925, um ano após a morte do autor, é uma obra aclamada no âmbito literário, e nos ajuda a entender melhor Kafka, mas também a maneira como nossa sociedade funciona. Existe uma variedade de interpretações para o livro que apenas atestam a profundidade da escrita de Kafka. De fato, Theodor Adorno, ao escrever sobre Kafka, diz que Aqui me atreverei a reinterpretar a obra de Kafka, utilizando a teoria sobre a construção da realidade social por meio da linguagem, como proposta por John Searle. Explicando brevemente o que Searle formula, os fatos podem ser divididos entre fatos brutos e, após algumas subdivisões, fatos institucionais. Os fatos brutos são aqueles que não exigem alguma interação humana para que eles existam. Um exemplo seria a neve no Monte Everest. Enquanto proclamar a frase A neve no Monte Everest depende da instituição da linguagem, a neve existe lá, independentemente desta instituição. Fatos institucionais, por sua vez, exigem que haja algum tipo de interação das instituições humanas para que aconteçam. Estes podem ser subdivididos em fatos linguísticos e não linguísticos. Os não linguísticos tratam de fatos que, independentemente do uso da linguagem, podem existir. Exemplo disso, além daquele do Monte Everest, seriam os instintos de um cachorro. A fome e a sede que sentem existem sem que, necessariamente, exista alguma forma de linguagem envolvida. Quanto aos linguísticos, eles requerem duas condições. Primeiro, representações mentais, como pensamentos, devem ser parcialmente constitutivas do fato. E, segundo, as representações em questão devem ser dependentes da linguagem. Assim, podemos encontrar algumas maneiras de ilustrar. Pensamentos matemáticos, segundo o autor, exigem um sistema de símbolos prévios. E dificilmente algum ser pré-linguístico poderia pensar em uma expressão aritmética. Uma data, como quarta-feira, 31 de março, exige um conhecimento de um conjunto de palavras e sinônimos dentro da língua portuguesa, para que possa existir. E sem a linguagem, seria impossível pensar em dias e meses. Ou ainda, um esporte como futebol. Nele se encontram objetos e pessoas que fazem o jogo acontecer. Nós podemos ver jogadores tocando a bola e chutando o gol, mesmo que nós não tivéssemos esses nomes para cada uma dessas partes do esporte. No entanto, o conceito de gols, pontos, são dependentes da linguagem. É possível ver uma bola cruzar a linha sem linguagem. Mas atribuir a isto um ponto no placar, e a compreensão de que estes tentos levam ao triunfo no final do jogo, uma derrota ou empate, dependem de palavras. O conceito de pontos e vitória derivada deles não existem em natureza ou por instintos. Eles dependem da instituição dos humanos para que possuam sentido e aconteçam. Tendo explicado o que John Searle quis representar com sua teoria, fortemente influenciada por figuras como Ludwig Wittgenstein, qual seria a relação disso tudo com a narrativa existente em um processo? Em primeiro lugar, retomemos a primeira frase do livro. Alguém devia ter caluniado Iosef K., pois, sem que tivesse feito mal algum, ele foi detido certa manhã. Este anunciado de abertura, por si só, provoca grande especulação naqueles que um dia buscaram atribuir sentido a este livro. Uns alertam para a possibilidade do narrador não ser confiável, o que tornaria esta frase de Cunha duvidoso. No entanto, tomemos ela como verdadeira. Ao posicionar o leitor desta maneira, Kafka nos mostra que, apesar da inocência inicial de Iosef K., a lei foi atrás dele. Com isso, uma nova realidade social é criada para aquele personagem. O bancário que antes gozara de uma posição elevada junto ao seu local de trabalho, de um status de honra perante aos seus clientes, e era devidamente respeitado, agora estava sendo detido, e todas essas honrarias previamente construídas são postas em xeque pela nova situação. O narrador diz que isto aconteceu sem que ele tivesse feito mal algum, mas ao longo da história, é possível perceber que isto tem pouco ou nenhum efeito para o desfecho do livro. As pessoas ao redor de Iosef não estão preocupadas em manter sua inocência, mas em diferentes momentos o tomam como culpado pelo crime que ele sequer conhece. Na primeira parte do livro, em sua detenção inicial, desde as pessoas observando a cena da rua, até a senhora Grubach e a senhorita Bussner mudam o tratamento para com Iosef. Olham para ele com um tom de preocupação e, possivelmente, reprovação por aquilo que estava sendo acusado de fazer. Com isso, Ká tenta manter sua inocência diante do tribunal de instrução. Abre mão de seu direito a uma investigação devida por acreditar ser inocente. A resposta do tribunal, todavia, é de rejeição aos pontos de Iosef. Mesmo assim, Ká não é levado preso, continua a responder seu processo em liberdade. Esta liberdade, porém, é extremamente dúbia, pois o personagem, de forma gradual, começa a se envolver no sentimento de culpa gerado pela acusação indevida, ao mesmo tempo que se torna um escravo do tribunal que o acusa. Após receber nenhuma resposta para retornar ao tribunal, Iosef simplesmente assume que ele está obrigado a voltar lá, e o faz sem que ninguém o exigisse. Ao longo de todo o livro, é sugerido que há uma certa ancestralidade do processo contra o personagem, e que estaria aguardando apenas ser anunciado. De maneira similar, o processo raramente aparenta estar em uma situação boa, o que continua a agravar o senso de culpa de Ká. Uma manifestação visual disso seria o encontro de Ká com os guardas que o detiveram sendo punidos no quarto de despejo. Ká reclamara das atitudes dos guardas ao tribunal, e assim, eles resolveram punir os guardas corruptos. No entanto, ao presenciar aquilo, Iosef Ká mergulha em sua culpa e busca impedir que eles fossem punidos, o que não surte efeito algum. Dias depois, Ká se surpreende ao encontrar a mesma cena no quarto que fora limpado pelos contínuos, as ordens de Ká. Iosef, junto com seu tio Ká, vão ao encontro do advogado Hild, para que consigam algum tipo de apoio para o caso. Ká, no entanto, é distraído por Lenny, enfermeira do advogado, com quem se envolve romanticamente. Lenny é um termômetro de culpa do protagonista da narrativa. Como ela se atrai por homens acusados, o sentimento de culpa existente em Ká, mesmo sem ter cometido o crime, por extensão, se torna irresistível para a enfermeira, que o seduz e mantém uma relação com Ká. Embora busque tranquilizar Iosef, sem a culpa, sem a acusação, o que atrai Lenny simplesmente sumiria. Então é possível assumir que não é no melhor interesse da enfermeira que Ká encontre uma solução para o seu caso. Portanto, Ká, como diz seu tio, prejudicou o andamento de seu caso de maneira terrível, ao se deixar levar por Lenny. Conforme o personagem se envolve cada vez mais com sua acusação e sentimento de culpa, já deixa de fazer o seu trabalho de maneira apropriada, como é visto no encontro com o industrial. A sugestão deste, o protagonista procura o pintor do tribunal, Titorelli. O artista, porém, não dá uma solução definitiva para Iosef. Nunca uma absolvição real foi vista, e as outras soluções jamais impediriam que o caso contra Ká voltasse a assombrá-lo. A absolvição real não é possível. De fato, nunca alguém acusado pela força inexorável do tribunal parece ter se livrado da culpa que é instaurada pelo processo. Insatisfeito com a inércia de seu advogado, o procurador do banco em desgraça vai romper com seus serviços e encontra Rudy Block. O comerciante, depois de cinco anos em seu processo, perderá tudo, e sua vida aparentemente está em mãos de seus inúmeros advogados, que controlam seus passos e seu destino. Fato aparente disto é a maneira como Rudy humilha o comerciante diante de Ká, provando seu domínio sobre o seu cliente fragilizado. Block é um reflexo do que estava acontecendo com Ká, mas em situação mais avançada. O comerciante não chegou ao desfecho de seu processo, mas vive em função dele, o que na realidade faz com que ele não tenha uma vida. O encontro com o padre na catedral é o último sintoma da culpa de Ká. O religioso alega, como outros ao longo do livro, que o processo de Ká não anda bem, e que ele deve se cuidar. A parábola contada, embora tenha interpretações variadas, é uma representação também do processo de Ká. O homem do campo presente nela jamais entra pela porta da lei, por não ousar fazê-lo depois de ser barrado. Por fim, descobre que aquela porta pertencia unicamente a ele, e já que ele estava para morrer, seria fechada. Ao fim do livro, Joseph Ká não apresenta o mesmo ímpeto de se provar inocente que é descrito no início da narrativa. O personagem se conforma com seu destino, contempla sua vida no caminho para a pedreira, e, no final de tudo, é morto como um cão por seus algozes. Todo o livro acontece em função de uma singular frase, o enunciado de abertura do livro. No momento em que o processo contra Ká é declarado, a vida do procurador muda. Um fato institucional é criado para o personagem, ele é um acusado. O que de fato aconteceu, a injustiça da acusação, quem realmente é culpado pelo crime que se desconhece, nada disso é importante. Em termos da teoria, uma nova realidade contra a honra do protagonista é criada pela proclamação de seu status de acusado. Em oposição ao seu sucesso profissional, a desonra passa a marcar a sua vida. Diferentes passos são seguidos para agravar esta nova realidade, desde sua primeira visita ao tribunal, até todos os encontros e personagens que cruzam o seu caminho unicamente pelo fato de ter sido acusado. De forma alguma, quero dizer que essa é a interpretação correta, ou que é a única possível. Contudo, o que pode ser dito com convicção é que o livro funciona como um tratado sobre a relação humana com a culpa dentro de uma sociedade. Kafka, em seu conhecimento sobre o sistema judiciário, relata até que ponto uma acusação pode conduzir uma pessoa. Diante dos grandes poderes de um tribunal obscuro e tirano, junto com todos os seus membros, o alvo se torna subordinado à instituição. A morte de Ka é aceita sem resistência pelo personagem, pelo simples fato de que, depois de tudo que ele passar ao longo do processo, ele fora consumido completamente por sua culpa. Se podemos tirar uma lição disso tudo, é que não devemos ceder àquilo que a sociedade quer definir como o que somos. Sempre podemos ser mais e nos superar em meio às dificuldades da vida. Então não deixemos que ditem o que é ou não o caso para nossas vidas, mas façamos nosso melhor para construirmos a melhor versão de nós mesmos que pudermos, um mundo melhor. E um mundo melhor.